O Brasil foi o campeão da WorldSkills, a Olimpíada das Profissões, que é a principal competição de educação profissional do mundo. A edição de 2015 foi a primeira em 65 anos a acontecer aqui na América Latina. Os brasileiros ganharam 27 medalhas, um recorde. Foram 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. E do total de medalhas, 25 foram para competidores que passaram por capacitação profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e a Emprego Pronatec. Nós conversamos com dois dos campeões. Muito feliz, porque eu não estou mais representando só a minha cidade, não estou mais representando só o meu estado. Agora estou representando o país, estou representando a nação brasileira. Então, é um orgulho tremendo você poder estar representando e saber que você representou bem o seu país. Com a base que a gente tem de cursos técnicos, a prática é muito mais desenvolvida do que a teoria. Então, eu acabei que mudei o meu pensamento sobre a área. Eu parti para uma área mais prática da moda. A gente se preparou muito bem, se preparou pensando no ouro, querendo muito ouro, almejando muito aquilo e, mesmo assim, foi uma surpresa muito grande, porque o nível da competição é muito alto. Os competidores também são preparados da mesma forma. E foi incrível o momento.